Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos voltar a falar sobre o caso Thierry, sobre o seu motorista. As pessoas começaram a lhe cobrar lá no Instagram e ele falou que não teve culpa no caso e também atualizou mais algumas informações. Também vou mostrar pra vocês que a Avni Vini falou de Solange Almeida pela primeira vez, eu entendi este caso. Mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é, rapaziada, um dos assuntos que mais chamou a atenção nas redes sociais nas últimas horas foi o caso de Thierry, onde o seu motorista foi flagrado aí em uma rodovia fazendo ultrapassagem super perigosa. Em primeiro momento, Thierry se pronunciou, eu trouxe o assunto aqui no canal, nós debatemos, porém, eu vou mostrar o assunto desde o começo para vocês entenderem o caso e também vou mostrar para vocês que as pessoas começaram a cobrar muito, Thierry lá no seu Instagram, e ele acabou falando que não teve culpa do assunto e que o motorista supostamente acabou sendo demitido. Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo em que o motorista começa a fazer uma atrapassagem em uma curva e também vou mostrar o primeiro pronunciamento de Thierry. Olha o doido, olha o doido, olha o doido. Rapaz, moço, não tem como tu passar aí não. Tu tá doido, filho de rapaz. Olha a merda, olha a merda. Olha a merda. O que que eu falei? Olha, olha. Gente, hoje eu passei a manhã inteira viajando, né? A manhã é a tarde, né? Porque eu acabei de chegar aqui no Pará e eu não tinha visto as marcações e o absurdo. Esse absurdo foi cometido pelo motorista da empresa, né? Que é a terceirizada. Que transporta os nossos músicos, vidas, pais de família, né? Filhos, então é preciso ter uma responsabilidade muito grande, né? E eu junto com a minha empresa, a UORC, a Thierry Produções, a gente entrou com o pedido de desligamento do motorista que teve essa atitude imprudente, inaceitável, se tratar de vidas, né? E a gente não pode aceitar isso. Eu falei com o André aqui e a gente já tá tomando providências, tá? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, este foi o vídeo que Thierry se pronunciou em primeiro momento, como vocês viram no vídeo anterior que eu trouxe aqui no canal. Porém, logo depois que Thierry se pronunciou, postou esse vídeo lá no seu feed, no Instagram, as pessoas começaram a lhe cobrar novamente. E aí, Thierry, o que é que vai acontecer e tal? Ele acabou postando mais um vídeo lá nos seus stories falando que ele não teve culpa do que aconteceu. E realmente, né, gente? O cara não teve culpa. Como ele deixou bem claro, ele não estava no ônibus. Então, assim, o cara não tem culpa de nada disso. Ele praticamente estava boiando no assunto. Enfim, vou mostrar pra vocês. É importante dizer que não tem justificativa pra tamanha atitude. Eu acabei de falar aqui com o proprietário da empresa, vou pôr o áudio pra vocês. A gente não tá dobrando, tá? A gente tem um show hoje em Taituba e amanhã em Alenqué. Então, não existe dobrada. Não tinha por que estar correndo daquele jeito. Não tinha por que fazer aquela ultrapassagem daquele jeito. Não tem justificativa pra tamanha ignorância quando a vida, né? Nossas vidas em risco. Então, não é uma responsabilidade minha ter que dar sermão em motorista, até porque ele é terceirizado. Então, a responsabilidade é da empresa e a nossa. E outra, essa é uma conduta profissional, né? Eu não posso atribuir a outras pessoas, né? Tem que ser a ele, é o motorista. Infelizmente, ele errou. E pra proteger a nossa integridade física que a gente pediu desligamento, eu vou pôr o áudio aqui. Com certeza, meu filho. Eu não vou mentir pra você. Eu não tô me sentindo bem. Desde que eu cheguei, me deitei tendo um remédio pra me tranquilizar. Eu nunca vi um negócio desse. Pode ficar tranquilo. O André já conversou comigo. Quando eu chegar aqui, eu já vou tirar ele. Não vai rodar com vocês, não. Pode ficar tranquilo, tranquilo, que isso aí já está resolvido. Viu? Chamar por Deus que, graças a Deus, derrubou a mão que não teve nada. Eu também fiquei muito impressionado com o vídeo. Viu? Desculpa aí por tudo, viu? Como vocês viram aí, alguém da empresa lá, como o Thierry falou, a empresa que dirige o ônibus lá é terceirizada, falando que ficou surpreso também com as imagens. Mas enfim, rapaziada, eu espero que isso tudo se resolva. É uma questão muito difícil, velho, porque às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa merece uma segunda chance e tal. Sim, realmente, todos nós merecemos uma segunda chance. porém, em um caso como esse, e se não tivesse segunda chance para as pessoas que estavam dentro daquele ônibus, no caminhão, etc, tivesse um acidente, tivesse morrido algumas pessoas? Esse caso aí que fica meio que uma dúvida na nossa cabeça, mas na sua opinião, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, vocês acham que o motorista deveria ter uma segunda chance? Vocês acham que a empresa deveria conversar mais um pouco com ele e conscientizar para ele não fazer mais aquilo que ele fez? O que é que vocês acham? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Pois é, rapaziada, antes do meu dia é um assunto de Aveni Vini, eu gostaria de deixar um trechinho do novo lançamento do meu parceiro Alberto Pires, que é a música Tá Passando Frio à Toa. Pois é, rapaziada, vale a pena lembrar que eu vou deixar o link desse videoclipe completo aqui na descrição, também vou deixar o Instagram dele aqui para vocês irem lá e começarem a seguir, porque essa música está muito top é o Alberto, tamo junto, papai, gostei demais desse lançamento. A outra notícia que eu resolvi mostrar é envolvendo o Aveni Vini, como vocês sabem, ele está estourado com a música Coração Cachorro ao lado de Matheus Fernandes, ele deu entrevista a Léo Dias, por sinal, uma entrevista muito bacana, gostei demais, assisti ela todinha, entrevista muito curta e bastante objetiva. E ele acabou falando de Solange Almeida, que foi uma das pessoas famosas a gravar um primeiro feat com ele, e como vocês sabem, Aveni fazia parte da banda Shepop, foi quando ele entrou em carreira solo e entrou na A3 Intertenimento. Vale a pena ressaltar que Solange, nessa época aí, ela ainda estava na banda Aviões do Forró. Enfim, eu vou mostrar para vocês essa conversa que eu achei muito interessante esse corte. Kess, vamos embora. Agora, a sua carreira já está aí desde 2009. Isso. Conta como é que foi o início, cara. 2009 eu estou com a carreira solo, foi quando eu conheci os meninos que eram na A3, que é o escritório do Aviões. Então, eu conhecia, a primeira vez que eu ouvi falar de você foi quando você lançou um feat com a Solange, com a Solange Almeida. Isso. Foi muito legal. Foda, Solange, um beijo. Se estiver assistindo, tem uma gratidão gigante pela Solange, amo de coração, amo demais. Foi a primeira pessoa dessa galera famosa que gravou comigo, foi a Solange. E você falou do caramba. Boa, tem uma gratidão gigante por ela, eu estava conversando com ela ontem, falando sobre isso. Foi a primeira pessoa que realmente gravou comigo, porque quem me vê dançando assim, essa música explodiu no Brasil inteiro. E foi a primeira música que eu lancei na carreira solo, foi assim que eu entrei na A3. E essa música a gente gravou juntos. A Solange, desde que me viu pela primeira vez, antes disso, a gente já era amigo, já torcia muito por mim quando eu cheguei lá, vamos gravar com você, sou eu. Vamos gravar juntos? Eu disse, vamos gravar juntos. E a música explodiu no Brasil. E de lá pra cá eu fui conseguindo, aí gravei com o Ezra, gravei com o Shani, gravei com o Matheus Cauã, Jorge, gravei com o Simone, gravei agora com o Matheus Fernandes que é meu amigão. E aí a gente rodou, aí tá? Eu acho importante também a gente falar do Matheus, né cara? Exatamente. Pois é, rapaziada, achei muito bacana aí da parte de Aveni ele lembrar um pouco de Solange, já que assim, a galera que é fã do forró, com certeza, aprendeu a gostar muito do forró através dela, que é uma das veteranas do gênero. Mas enfim, o que vocês acharam aí do pronunciamento de Aveni falando sobre Solange? Deixa aqui embaixo nos comentários. Assim, rapaziada, é outra pergunta que eu gostaria de falar pra vocês que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento. Vocês gostam da música Coração Cachorro? Qual a sua opinião sobre a música? Eu vejo várias pessoas comentando e eu vou levar essa enquete lá pro canal pra mim fazer um vídeo sobre isso. Então, deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta da música ou não gosta. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Não se esqueça de assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto, rapaziada, e um bom domingo a todos. E aí e aí E aí E aí E aí